Bem, o assunto agora é portaria de condomínio. Clodo Protection traz pra gente aqui a Claudineia. O que é que tem de inovação, Claudineia? Hoje, assim, o que tem de mais novo no mercado é portaria robocizada. Ela hoje vem atender os condomínios, entendeu? Que é com maior segurança do que o porteiro, aquela portaria antiga, né? Os condomínios ainda usam, mas hoje a novidade é a insegurança é portaria robocizada. Como é que o morador, o condomínio, fica preparado pra usar essa tecnologia? Como é que é feita essa comunicação a eles? Hoje, após nosso primeiro contato com o condomínio, após nós estarmos já fazendo um trabalho dentro do condomínio, instalação de equipamento, configuração. Nós fazemos os vídeos, né? O qual a gente envia para todos os condomínios, pra que eles aprendam a utilizar todo esse sistema robocizado. E também nós podemos, de acordo com a necessidade de cada condomínio, nós fazemos palestras também, reuniões previamente marcadas, com o qual nós tiramos todas as dúvidas pra que todo condomínio consiga usar essa tecnologia. Isso serve só pra condomínio ou também pode ser pra empresa, esse sistema tecnológico aí? Como é que é feito? Sim, com certeza. Podemos utilizar em qualquer empresa. Inclusive, nós temos uma grande aqui em Sorocaba, que utiliza até como controle de ponto do funcionário, né? Porque todo o nosso equipamento gera relatórios de entrada, saída, horário que entrou, horário que saiu. Então, para empresas também é uma excelente proposta, né? Essa portaria robocizada. O atendimento de vocês é feito pra que região? Conta pra gente onde é que está a Cloud Protection. Hoje a Cloud Protection, ela atende Sorocaba, onde fica a nossa matriz, atende também Piracicaba, Sumaré e Campinas. Muito bem, vamos dar dicas, né? Durante a programação aqui sobre a Cloud Protection, eu gostaria de deixar até o contato pra você mandar um alô, mandar uma mensagem que eu tenho certeza que vão atender com carinho, principalmente você que tem um condomínio grande aí, né? E precisa dessa segurança. Aliás, não só esse sistema de portaria super inovador, como também outras prestações de serviços que a Cloud Protection atende condomínios e também empresas. Tá dando a dica?